Primeira coisa, perde a vergonha Você que tem vergonha E eu digo vergonha não só De, por exemplo, de você postar em rede social Ah, eu tenho vergonha de falar com a cliente Não tenha vergonha Você tem que entender que você é um agente de educação E você precisa ajudar as pessoas Você tem que botar como missão ajudar as pessoas Tá? E às vezes você pensa assim Ai, será que as pessoas vão querer, né? Me ajuda As pessoas querem, gente E quem não quer, geralmente vai falar que não quer, tá? Mas geralmente quem quer a tua ajuda vai atrás de você Primeiro, ela vai no teu espaço Ela te chama via direct Se uma pessoa te chamou via direct ou via WhatsApp É porque ela tem interesse naquilo que você tem pra falar pra ela Se a pessoa entrou no teu Instagram É porque alguma coisa que você postou Despertou o interesse dela Ela provavelmente tá sofrendo com alguma coisa Ela precisa de uma solução Então O que você precisa fazer? Você precisa ser Uma fonte de informação Segura Informação correta Toda vez que você dá uma informação dessa Você vai melhorar a vida do ser humano Então gere informação Não tenha vergonha De gerar informação Cris aqui tá dizendo que tá perdendo a vergonha Glória a Deus Glória a Deus Essa vergonha, gente Além de não pagar boleto Não melhora o mundo Você poderia estar ajudando a melhorar o mundo A vida das pessoas que estão ao seu redor As suas clientes E até as que não são suas clientes Porque é quando você melhora a vida de pessoas Que não são suas clientes Que essas pessoas viram clientes Então acredite O fato de você estar aí ajudando essas pessoas Sendo útil Servindo E principalmente Você precisa ser regular nisso Não é você falar Eu ajudei hoje Fui aqui Deu conteúdo Ou você falou com a sua cliente hoje E achar que amanhã Depois de amanhã E se você fizer isso daqui a um mês Que a cliente vai lembrar Não vai Quando você poste Vamos dizer Você deu uma super dica hoje Maravilhosa Chegou os seguidores lá Porque achou a dica incrível Eu vou entrar aqui nesse perfil Que tem uma dica maravilhosa Vou ver o que tem mais aqui Aí você postou hoje E vai postar só Daqui a lá sei quando Aí a pessoa fala assim Ah, não tem nada aqui não Mas vai embora Né? Uhum E uma coisa que é interessante, Thais E que vocês talvez possam Passar despercebidas Tá? Sempre tem gente nova chegando Tá? Sempre tem gente nova chegando Então Às vezes você já falou de um assunto Que pra você Inclusive É básico Né? Por exemplo Vocês vão ver que essa semana Essa semana eu tô muito atarefada Muito cheio de coisa pra fazer Meu pai vai fazer uma cirurgia Eu vou acompanhar Né? Eu vou ter um Tipo um curso, né? Uma imersão de final de semana Então você Vou estar dois dias lá Então eu não vou poder Produzir o conteúdo Da maneira que eu tô Acostumada a produzir Então o que é que eu fiz No início da semana? Eu falei Eu não vou ter tempo Pra produzir tanto conteúdo assim Eu reciclei Né? Quem é do Feiras Academy Eu já ensinei a fazer isso A reciclagem de conteúdo Então eu reciclei Eu peguei sequências de histórias Que eu fiz Que davam um ensino bom Juntei Fiz um vídeo Que vai ao ar Esses dias Eu peguei um post Que performou bem No início Do outro ano Foi um post do ano passado E minhas artes eram horríveis Né? Mas o texto era bom O que foi que eu fiz? Eu fiz uma arte nova E peguei o mesmo texto Vocês vão ver isso essa semana Tá? Reciclagem de conteúdo Por quê? Porque muita gente Que tá aqui hoje Tem gente que tá aqui Há dois Um mês Dois Três meses Quatro meses E não viram essa postagem minha De um ano atrás Que era muito boa Pro sinal Tá gente? Modéstia à parte Foi uma postagem top Que eu fiz Sobre argila e alginato Né? A Thaís deve ter visto Mas muita gente Não viu Então Se você tá aí E você acha que Aquilo que você tá ensinando As pessoas já sabem Não fica com isso não Sempre tem gente nova chegando Então tenha primeiro A coragem de ser repetitiva Tá? De repetir coisas Que você acha que O povo já tá saturado Porque não tá Né? As pessoas Tem gente que já te ouviu falar Beleza Mas tem gente sempre Gente nova chegando E Segundo Além de ter a coragem De ser repetitiva Não fica achando Né? Que O que você vai falar O seu cliente já sabe Não fique pensando isso O que é óbvio pra você Não é óbvio pro outro Então gente Tenham essa coragem Né? E inundem Gente Inundem Inundem Essas redes sociais Com conhecimento No feed Nos stories E se você tiver outras redes Bote outras redes também Bota no facebook Bota no youtube Bota onde você puder botar Bota no tiktok Bota no instagram Bota no facebook Bota no No linkedin Gente No youtube Não importa onde você vai botar Mas Espalhe Bota no facebook 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 Bota no facebook